Record News Rural. Oferecimento. Bradesco. De ponta a ponta. É com o Bradesco que o agro conta. MicroEssentials da Mosaic. MPS em grânulo único. Oi, muito bom dia pra você. A produção brasileira de grãos pode bater um novo recorde de acordo com a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. São esperados mais de 320 milhões de toneladas nesta safra. Destaque pra soja, arroz e o feijão. O volume colhido de arroz e feijão cresceu nesta safra. A alta é por causa da ligeira recuperação da área plantada em meio aos desafios climáticos que o país tem enfrentado. De acordo com a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, a produção de grãos tem potencial pra bater um novo recorde na série histórica e atingir quase 327 milhões de toneladas. Como a gente teve uma elevação de preço de arroz, chegamos aí no momento do plantio com um cenário atrativo pro produtor. Então, o preço elevado, querendo ou não, vai refletir nessa expansão diária, que é importante até pra regular preços. Além, claro, das políticas públicas que têm sido feitas por parte do governo federal de incentivar a expansão diária de arroz. Então, com isso a gente chega a essa expansão pra próxima área, que consequentemente deve refletir numa maior produção, que consequentemente também deve refletir aí num arrefecimento dos preços internos de arroz. Bom momento também para o produtor de soja. Com alta liquidez no grão, a expectativa é de crescimento nas exportações. A área plantada no Brasil pode passar dos 47 milhões de hectares e a produção deve crescer quase 13% na comparação com a safra anterior. Nós notamos no Brasil, de forma geral, a soja entrando em áreas de muitas outras culturas. E cana, em São Paulo, seria mais uma cultura que sofre dessa retração diária em virtude de uma soja com uma boa liquidez de mercado e uma boa rentabilidade. Como eu destaquei anteriormente, essa evolução da soja a gente já nota uma redução para a próxima safra, mas apesar disso ainda é estimado o crescimento de soja. A produção do algodão também tem cenário positivo. A área destinada à cultura da fibra nesta temporada pode chegar a 2 milhões de hectares, um aumento de 3,2% em relação à safra passada. A expectativa é que sejam colhidas mais de 3 milhões de toneladas da pluma. O algodão vem numa tendência de incremento de área. A rentabilidade de algodão, sem dúvida nenhuma, com os grãos que competem por área na segunda safra, tem sido determinante nesse crescimento. E, além disso, a gente vê uma demanda crescente internacional por algodão brasileiro. O algodão brasileiro tem se apresentado no mercado internacional com bons preços, o algodão brasileiro, e, além dos bons preços, também uma fibra de excelente qualidade. Com isso tudo, a gente vem ganhando de forma consistente o mercado e as nossas exportações vêm amparando esse crescimento do grão. Nas lavouras de milho, a produtividade deve aumentar nesta temporada. A estimativa é de sejam colhidas quase 120 milhões de toneladas. No mercado interno, é esperado o aumento da procura do milho para a produção de etanol. Segundo a Conab, a produção desse biocombustível deve crescer 17% nos próximos meses. A gente está trabalhando com a recuperação de produtividade e, atrelada a essa manutenção de área, a gente projeta uma safra maior, a safra 24, 25 de milho. O que é importante colocar é que, apesar dessa estabilidade de área, a gente continua na tendência de concentração produtiva na segunda safra. Então, a primeira safra, a gente está trabalhando com a tendência de queda produtiva e essa queda, basicamente, vai ser compensada por uma expansão de área de segunda safra de milho, que a gente também projeta uma melhor rentabilidade para o produtor no segundo semestre. E a semeadura da safra de verão começa a ganhar ritmo nas principais regiões produtoras do país. Os trabalhos de campo se concentram nos três estados do sul. Os dados da Conab mostram que, até o dia 15 de setembro, a semeadura da safra 2024-2025 de milho alcançou 12% da área nacional, contra 9,7% na semana anterior e 15% no mesmo período do ano passado. Com relação aos preços, o levantamento do CPE demonstra que, enquanto os valores apresentam queda em regiões consumidoras, seguem firmes em outras praças. A preparação para o plantio da soja segue um ritual antes de começar a nova safra, tudo por conta de uma praga que chegou em terras brasileiras lá na década de 1990, a ferrugem asiática. O chamado vazio sanitário termina no dia 30 de setembro. Tanto cuidado para ter uma boa safra e contribuir mais uma vez para os bons resultados na balança comercial do país. A soja é uma das principais culturas agrícolas do Brasil, que é hoje o maior produtor e exportador mundial, competindo apenas com os Estados Unidos. Na safra 2022-2023, o Brasil produziu aproximadamente 154 milhões de toneladas do grão. E na última, 2024-2025, a expectativa é atingir um recorde de produção. A estimativa é que o país colha em torno de 170 milhões de toneladas, representando um aumento de quase 12% em relação ao ciclo anterior. Em Minas Gerais, as regiões do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba estão entre as principais áreas produtoras. O Triângulo, em especial, é conhecido por ter condições favoráveis para o cultivo, como solo fértil e boa disponibilidade hídrica. Mas este cenário nem sempre foi assim. Em 2003, uma doença conhecida como ferrugem asiática causou o maior prejuízo à produção de soja no Brasil, cerca de 2 bilhões de reais. Ela é causada por um fungo que se espalha rapidamente e afeta grandes áreas de produção em pouco tempo. Para evitar mais prejuízos, o Brasil adotou medidas mais rigorosas de controle, como o vazio sanitário. O vazio sanitário é uma medida fitossanitária de controle e prevenção da doença ferrugem asiática na vora da soja. Não pode ter planta viva de soja nesse período, que vai de 1º de julho até 3º de setembro. A forma que ela vai controlar é o produtor que define. Então, o que é importante é que não tenha soja viva nesse período. Aqui, o produtor Denis Carrijo segue a risca as recomendações do Instituto Mineiro de Agropecuária. Quando a doença entra, tem produtor que, se não fizer o período, se não fizer os fungicidas corretos, o pessoal perde até 30%, 40% da produção. Então, isso, para um produtor, é completamente um prejuízo devastador. Quem não obedece o vazio sanitário, pode enfrentar sanções impostas pelos órgãos de fiscalização. Além de multas financeiras, os produtores também podem sofrer penalidades administrativas, como a perda de benefícios ou apoio governamental. Aqueles produtores que deixam de manter o vazio, eles poderão ser autuados pelo IMA com uma multa de mais de 7 mil reais. O produtor, após o plantio, tem que comunicar o IMA até 30 dias, até o mês de julho. Ele tem que informar que está adequado junto ao vazio sanitário e o IMA fiscaliza as propriedades. Ele vai, através de denúncias, ele visita as propriedades e verifica se o produtor está realmente cumprindo o vazio. Durante os 90 dias, fica proibido o cultivo da soja para combater a ferrugem asiática. Sem as plantas hospedeiras, o fungo não sobrevive, diminuindo assim os riscos da doença para o próximo ciclo produtivo. A nova safra 2024-2025 começa em outubro e os produtores estão otimistas. Esse ano o clima está mostrando, está mostrando para nós que vai ser um ano bom para todos os produtores e vai ser um período chuvoso bastante. Então, a expectativa é bem, só agradecer e vamos para cima. No fim de semana, foi comemorado o Dia da Árvore, mas a seca e as queimadas não dão motivos para festejar. Um projeto da Universidade Estadual do Norte Fluminense mostra a importância delas para a nossa sobrevivência. Onde há fumaça, existe uma árvore lutando. A professora Débora é coordenadora do projeto Árvores da UENF. Ela recebeu a nossa equipe embaixo da sombra de uma figueira, que é símbolo da universidade e explica como os bosques e florestas são essenciais neste momento de mudanças climáticas. Nós todos lutamos, né? E ela é um componente forte nessa luta que acaba protegendo a gente. Então, existe realmente uma amenização do efeito da poluição, mas existe um limite para isso, né? Em que as árvores passam também a ser vítimas. A gente está aqui em um dos bosques da Universidade Estadual do Norte Fluminense, Darcy Ribeiro. E a professora, explica para a gente o que faz o projeto Árvores da UENF. E tem uma coisa diferente aqui numa árvore, né? Que é tecnológica. Explica para a gente, por favor, de que forma as pessoas podem acessar informações sobre esse bosque. Então, Hugo, a gente começou o projeto justamente com essas plaquinhas para mostrar para as pessoas, para passar para as pessoas informações sobre a espécie. Mostra para a gente como é que funciona aqui. A gente, agora, ó... E ele vai para o site que a gente alimenta, né? Então, ó, então essa daqui, né? É uma paineira rosa, é a sebe especiosa. Mostra para a câmera para a gente lá, por favor. O projeto cresceu e já identifica árvores em locais fora dos campos da UENF. Segundo uma pesquisa realizada no ano passado pelo Embrapa Florestas, um bosque urbano na cidade de Curitiba, no Paraná, reduziu em média 4 graus de temperatura em relação a um ambiente próximo sem o plantio de árvores. Apesar da reconhecida importância das árvores, não faltam exemplos como este, num estacionamento na área central de campos. A solução fácil pode ser a pior escolha. Isso é uma questão cultural nossa, né? Nós detestamos árvores. Nós achamos que a árvore suja, que a árvore é perigosa, que a gente não pode ficar perto de uma árvore com um carro, por exemplo, que suja o carro também, então o negócio é cortar. É a maneira mais fácil que existe de lidar com uma árvore, é a eliminação dela, não o tratamento adequado que se deve dar a ela. O longo período de estiagem que expõe bancos de areia no Paraíba do Sul também revela o descaso com as margens do rio, que contam atualmente com um pequeno número de árvores. Você tem uma mata ciliar bem conservada dentro dos parâmetros legais, você contribui muito para o equilíbrio do fluxo hidrológico das bacias, né? Então você evita assoreamento, você evita que haja essa quantidade de enchentes. E a gente tem a seca terrível que está acontecendo. Hoje, em grande parte do país, a gente está falando de Amazônia em seca, né? A gente está falando de rios muito baixos, rios grandes, rios largos, né? Sejam frutíferas, compondo o paisagismo, jovens ou imponentes. As árvores continuam resistindo, mesmo sem a ajuda de quem mais se beneficia dessa luta. A gente pode passar muito tempo sem comer, sem beber, mas a gente não pode passar dois minutos sem respirar. E esse oxigênio sem árvore começa a ficar contaminado por outros gases também, que acabam fazendo mal à saúde da pessoa. Então a vegetação é fundamental. E esse fogo está destruindo essa vegetação. E nós estamos destruindo essa vegetação. O feijão pode ficar até 30% mais caro nos próximos meses. Os motivos são a falta de chuva e o calor intenso. O clima, inclusive, tem atrasado o plantio. Com esse cenário, os preços devem começar a subir já no mês que vem e só vão voltar a cair em abril de 2025. Quem chega para dar um panorama do setor para a gente é o Marcelo Eduardo Líderes, que é presidente do Instituto Brasileiro do Feijão, Pulses e Colheitas Especiais, o IBRAF. Bom dia, Marcelo. Seja muito bem-vindo ao Record News Rural. Bom dia, Kelly. Prazer em estar aqui. Muito obrigado. Prazer é o nosso. Marcelo, essa questão do clima, a gente tem mostrado aqui como tem impactado várias culturas. É um desafio não só nosso do Brasil, mas é um desafio global. Neste momento, quais estados estão sendo mais afetados, principalmente em relação ao plantio? Em relação ao plantio, a gente tem observado que os dois estados que mais produzem feijão no Brasil têm sido atingidos. O Paraná, que é um estado que produz muito feijão preto, e Minas Gerais, que é o estado que produz a maior parte do feijão carioca que nós consumimos. Então, esses dois estados com problemas de estiagem realmente dificultou bastante o abastecimento. E de que forma isso, então, vai chegando pra gente no consumidor? De que forma isso impacta na próxima safra? Vamos explicar o caminho pra quem está em casa poder compreender. Então, o consumidor, né? E todos nós somos consumidores, inclusive os produtores. Então, o que nós temos observado? Em relação ao ano passado, nós já temos um preço maior. O ano passado, durante o mês de setembro, nós tínhamos um preço cerca aí de 20% menor do que hoje. Esse fator, essa diferença de preço em relação ao ano passado, já se deve ao ano bastante complicado que nós tivemos em termos de produção. Nós tivemos algumas regiões com excesso de chuvas na região sul, nós tivemos outras regiões que tiveram que atrasar o plantio, daí pegaram geada. Nós tivemos regiões afetadas pela estiagem de diferentes formas. E existem algumas regiões que não foi tanto a estiagem, mas sim as altas temperaturas. Até a unidade acabou evaporando rapidamente do solo por temperaturas realmente muito acima da média dos últimos anos. Marcelo, então, nesse cenário todo, a gente pode dizer que a irrigação é cada vez mais necessária? Se não fosse a irrigação, Kelly, hoje, com certeza o consumidor já estaria pagando, talvez, 30% a mais, 40% a mais no preço do feijão. Nós temos do feijão carioca alguma coisa ao redor de 26%, 27% vem da agricultura irrigada. Então, se nós observarmos, os preços têm diminuído um pouco sempre a partir do mês de agosto, setembro, outubro. Por quê? Porque é o momento que se colhe as lavouras irrigadas, em Minas, em Goiás, na Bahia, no Mato Grosso. A irrigação ganha cada vez mais uma importância maior no abastecimento desse item base. Exatamente. A gente vê como a irrigação é fundamental, sempre foi e agora ainda mais, com essas mudanças climáticas todas. Você citou a questão do feijão carioca. Ele é o nosso carro-chefe, né? Cerca de 60% do nosso consumo e da nossa produção é do feijão carioca. E uma curiosidade, né? Nós temos defendido, inclusive em Brasília, na Câmara Setorial do Feijão, no Ministério da Agricultura, e em várias oportunidades que nós conversamos com os produtores, que a questão aí, assim, do consumo, que se comenta muito que o consumo está diminuindo. Mas o que diminuiu primeiro? A produção. Tanto que um dos desafios que nós temos buscado enfrentar nos últimos anos é trazer o preço do feijão num equilíbrio que viabilize o produtor continuar produzindo e o consumidor continuar consumindo. Nós acreditamos que se nós aumentarmos um pouco mais a oferta de feijão carioca, nós vamos ter aí um consumo maior do que nós temos hoje. Exato. Agora, só para deixar todo mundo no mesmo pé, a Conab vem dizendo que o volume aumentou, né? E, ao mesmo tempo, a gente vê essa também dificuldade do setor. Como que a gente pode analisar essa projeção da Conab, né? E também com a análise setorial? Faz parte de uma estimativa que se faz nessa época, né? Nós estamos em agosto para uma cultura que vai ser produzida entre janeiro e setembro do ano que vem, você ser um pouco otimista. Então, nós temos observado que a Conab é otimista com respeito à produção também de 2024, 2025. Quais são as intercorrências que podem acontecer? Tantas intercorrências climáticas podem ser negativas quanto outros fatores que influenciam. Por exemplo, se o preço do milho está muito interessante, o produtor vai plantar mais milho e menos feijão, vai plantar mais soja e menos feijão. Se os preços estão, como agora, mais equilibrados, é possível que o produtor plante uma área maior de feijão para o ano que vem. E nós estamos trabalhando para que isso aconteça. Agora, claro, existe toda essa questão do preço, né? Que o preço é um fator determinante para o produtor, né? Ele é quem planta, investe e precisa ter o retorno financeiro. Mas o que faz, Marcelo, dessa cultura atrativa? A rapidez entre plantar e colher. Nós temos hoje a pesquisa entregando variedades que agradam o consumidor. Em 2010, para você ter uma ideia, comercialmente, nós tínhamos disponível no Brasil, que era empacotado, apenas aí, basicamente, pelo Brasil todo, três variedades, três grandes grupos. Feijão preto, feijão carioca, que é aquele begezinho com as riscas marrons, e o feijão fradinho. Hoje, é cada vez mais fácil o consumidor encontrar um feijão branco que seja produzido no Brasil e não na Argentina. O nosso abastecimento de feijão preto, né? Olha que bonito aí do lado. Esse feijão preto vinha a parte dele da Argentina. Hoje, nós somos autossuficientes. Pelo menos, fomos autossuficientes durante o ano de 2024, agora. É um esforço que se faz de disponibilizar variedades diferentes para o consumidor. Isso tanto é bom do ponto de vista de abastecimento interno, quanto de exportação. Por quê? Porque se nós temos sobra de feijão carioca, nós não temos para onde exportar. Só o Brasil consome feijão carioca. E se nós tivermos a necessidade de importar feijões em algum momento do mundo, nós não temos de onde importar. Não existe feijão carioca. Então, há necessidade, estrategicamente, que o nosso consumidor conheça melhor os feijões vermelhos. Dentro dos feijões vermelhos, tem um mais arredondado, outro mais compridinho, outro maior. E assim acaba acontecendo com outros feijões também. Branco, rajado, né? Então, há aí uma diversidade muito grande. Quando você olha do ponto de vista de ter uma diversidade, o produtor consegue, então, ter uma rentabilidade melhor. Ele pode olhar assim, Opa, vamos plantar muito feijão carioca. Então, vou diminuir um pouco o feijão carioca, vou plantar um pouco mais de feijão preto. Ou vou plantar um feijão vermelho. Então, essa possibilidade torna atraente, junto com as pesquisas que colocam aí o feijão, produzindo entre 75 e 90 dias. É um ciclo relativamente rápido. Marcelo, o que você disse é muito bacana, né? Sobre essa ampliação de variedades aqui no Brasil. A minha pergunta para você é a seguinte. Esse maior número de variedades veio realmente sentindo a necessidade de a gente ter uma segurança aqui, realmente, como você explicou, para não ficar só na mão de uma única variedade, caso aconteça algum problema? Ou já é um reflexo do mercado internacional? Por que eu pergunto isso para você? Eu estive na Cial Paris e lá conversei com um produtor que dizia o seguinte. Olha, no primeiro ano que eu vim, eu trouxe uma variedade só. Mas aí, conversando aqui com potenciais clientes, eu vi que eles queriam outros tipos de feijão, outras variedades. Nós nos unimos em cooperativa e agora eu já estou trazendo aqui, eu não me lembro agora o número, serão três, quatro variedades. Mas, enfim, ele se adequou a uma necessidade internacional. Exatamente. Houve uma necessidade que é dos anos 70, quando apareceu o feijão carioca, a pesquisa fez com que ele se tornasse bastante competitivo, mais resistente a doenças, possível de se colher com máquina, antes tinha que arrancar a mão. Imagine hoje, que a gente tem pouca mão de obra, arrancar o feijão à mão na quantidade que precisa. Então, a pesquisa foi evoluindo no feijão carioca. Em 2005, 2006, nós começamos a fazer essas viagens, como, por exemplo, para Cial. E chegando lá, nós vimos a mesma coisa. Indo, por exemplo, olhar os estandes dos Estados Unidos, do Canadá, da China, que era exportadora na época, da Argentina, nossos vizinhos, a gente observou que eles tinham lá 10, 12 variedades de feijões diferentes. Retornando, nós fizemos contato com a Embrapa, com o Instituto Agrônico de Campinas, com o IDR do Paraná, que são instituições que desenvolvem, adaptam, melhoram essas variedades e tornam elas mais adequadas ao produtor e ao nosso microclima, à nossa condição tropical. E isso veio acontecendo. Então, se nós tivermos excedente de feijão vermelho, não tem problema, vamos exportar. Se a gente tiver excedente de feijão preto, por que a gente insistiu tanto nisso no Brasil nos últimos anos? Não fazia sentido nós importarmos da Argentina se nós temos um mercado aqui dentro bastante consumidor de feijão preto. Então, vamos gerar, inclusive, excedentes aqui que não tem problema. Se sobrar feijão preto, nós vamos exportar. E, por outro lado, nós temos condições de atender o nosso consumidor dentro daquilo que o próprio Ministério da Saúde coloca como algo apreciável, que é o quê? Consumo de feijões. Lembre que feijão branco tem algumas propriedades diferentes do vermelho, que tem algumas capacidades, uma capacidade nutricional distinta do feijão rajado. Então, o feijão, ele não é colorido por acaso. É justamente para chamar a nossa atenção e nós consumirmos uma diversidade. Ou seja, esse investimento em novas variedades e focado também na exportação, garante por tudo que você explicou, inclusive nosso abastecimento interno. Exato. Nós temos hoje, por exemplo, a discussão, às vezes, ah, mas precisa ter preço mínimo do governo, precisa ter estoque estratégico. Do ponto de vista de mercado, o produtor sabe que, se sobrar um determinado feijão num ano, a gente informa os produtores através de eventos que nós fazemos pelo Brasil afora, olha, para o próximo ano vai ser mais interessante você produzir mais esse vermelho do que o rajado, mais o carioca do que o vermelho. Então, a gente vai orientando esse produtor. Com essa orientação em mãos, a gente consegue abastecer o mercado num preço razoável, um preço justo para o consumidor e consegue fazer com que o produtor continue estimulado a produzir. E eu vou dizer para você e para o nosso consumidor, é raro você encontrar um produtor de feijão que não seja apaixonado pela cultura. E a paixão faz uma diferença na hora de produzir alimentos. Produzir soja, produzir milho é bom, tem pessoas que gostam. Mas a paixão em produzir o símbolo maior da nossa gastronomia, é só você conversando com o produtor que você percebe como ele gosta, como ele ama fazer isso, o orgulho que ele tem de produzir o feijão que vai na mesa da família dele e dos amigos. E o IBRAF, claro, presta ali um apoio para o produtor rural, que busca informação, que busca sempre a novidade da área, né? Sim. Agora, no início do mês, dia 2 e 3 de outubro, por exemplo, nós vamos ter um fórum brasileiro de feijão, décimo fórum brasileiro de feijão. Então, nós vamos reunir os apaixonados pela cultura, produtores, os empacotadores, exportadores, o pessoal da pesquisa vai estar lá. E olha, todo mundo é consumidor, inclusive os consumidores que estiverem por lá são muito bem-vindos para tomar um caldinho de feijão conosco no décimo fórum do feijão, dia 2 e 3 de outubro, em Brasília. É, eu acho que esses encontros são muito especiais, porque além da informação, da troca de informação, há também o networking, né? Porque todo mundo se conhece ali, é um momento de conexão mesmo, até para novos negócios. E novas receitas, sempre alguém tem uma receitinha para trocar. Exatamente. Marcelo, muito obrigada, foi muito bom te ouvir, contar aqui com a sua análise, e agora você já sabe, estamos sempre aqui de portas abertas, viu? Um bom dia para você. Vai ser um prazer, muito obrigado, bom dia a todos e não esqueça, na hora do almoço, o feijãozinho. Exatamente, eu não abro mão. Bom dia mais uma vez. E o Record News Rural de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá! Até lá! Record News Rural Oferecimento Bradesco, de ponta a ponta, é com o Bradesco que o agro conta. Micro Essentials da Mosaic, MPS em grânulo único.